Então, seguindo o programa Líderes Empreendedores, contamos agora com a presença de Marlos Schmidt. Ele é graduado pela Universidade Fevale em Ciências Contábeis e é o atual presidente da Abramec. Tudo bom, Marlos? Tudo bem. Marlos, o que é, assim, explicando para quem nos assiste, a gente já teve a Jonete falando da Aixu. E o que é a Abramec? O que significa essa sigla que tem a ver com a parte, o segmento de máquinas? Isso, exatamente. É a Associação Brasileira que nos representa em termos dos fabricantes de máquinas para a indústria do couro e do calçado e afins. E há quanto tempo, desde quando você está frente à entidade? Desde janeiro agora. Essa é a primeira gestão que está se iniciando agora. E qual a tua, da onde tu há de vendas, da empresa familiar no caso? Há quanto tempo tu está? Qual é essa empresa? A nossa empresa é a indústria de máquinas Herpes. Nosso ramo é o calçado. E eu já trabalho dentro da entidade, já fazem seis anos como vice-presidente e agora surgiu essa oportunidade de contribuir um pouco mais. E Marlos, o que viria, ou o que vem agora pela frente? Tu já tem uma bagagem, então, de seis anos na entidade. Mas o que vem, que propostas vêm para 2012? Olha, os desafios que a gente tem é de estar representando a nossa entidade, de estar buscando os desafios do momento, que estão chamadas a desindustrialização. É um desafio de nós estar acompanhando isso e estar realizando a representatividade junto a órgãos de governo, outras entidades, buscando alternativas para que a gente consiga evoluir nesse processo. E como é composta hoje a diretoria da Abramec? Hoje nós somos em... a diretoria é composta por cinco membros, onde tem um presidente e tem mais quatro vices-presidentes. E nós temos um conselho que é formado por mais doze empresários. E hoje, à frente da entidade, o que tu colocas assim como planos e metas que vocês pretendem atingir além? Bom, nós temos um desafio que é dar continuidade ao trabalho que a gente vem desenvolvendo, principalmente nas ações de mercado. Tanto no mercado interno, que a gente tem um programa chamado Abramec Tecnologia, que vai para os diversos polos do Brasil, apresentando os equipamentos, apresentando as alternativas aos clientes. E nós temos o projeto Apex, que são máquinas by Brasil, que é o projeto no ramo da exportação, onde a gente leva as nossas empresas para os mais diversos países do mundo, onde tem os principais polos, para divulgar as marcas, para dar as oportunidades para os associados nas vendas para as exportações. E hoje tem uma concorrência bem localizada, a China continua forte. O que é mais representativo nessa questão concorrencial? Hoje o desafio na concorrência é a nossa competitividade. Na realidade a gente não pode encontrar um concorrente só, a gente tem alguns concorrentes no mundo. A própria Itália hoje é um concorrente, os Estados Unidos hoje concorre com máquinas. Então a gente tem diversos países hoje que são mais competitivos do que o Brasil. Então o nosso desafio é estar tentando proporcionar de alguma maneira, elevar a marca do Brasil, puxando as máquinas brasileiras de alguma forma e buscando fazer com que as empresas sejam mais competitivas. Daí vem as capacitações, vem as alternativas de mão de obra, vem questões de nós temos uma central de compras. A gente procura fazer algumas outras alternativas que buscam de alguma forma contribuir para a competitividade das empresas. Quantos associados possui a entidade? Hoje nós contamos com 66 associados. E em termos de Brasil tem outras representações, além da Abramec? Em termos de máquinas para cura e calçado? Não, é a única que nos representa é a Abramec. A única em termos de Brasil? Em termos de Brasil. E finalizando essa etapa, Marlos, o que tu terias a nos dizer em termos de uma mensagem para o ano de 2012 a quem assiste a TV Fevale? Que apesar dos desafios que a gente tem, que a gente está enxergando diversos desafios, diversos obstáculos nesse ano de 2012, a gente tem que acreditar que pode fazer diferente, que a gente pode ser otimista, que a gente tem um mercado para trabalhar e que a gente pode evoluir e levar os nossos associados, levar as nossas marcas, levar o Brasil, tanto aqui para o Brasil, quanto para o exterior, de uma forma bem positiva, em termos de expectativa, em termos de evolução, em termos de crescimento. Bom, agradeço a tua presença hoje aqui, voltando então à Universidade Fevale, da onde tu também é nosso aluno, egresso, sempre aluno. Foi um prazer te receber aqui hoje. Eu que agradeço, muito obrigado. Bom, obrigada também pela sua audiência, estivemos conversando com Marlos Schmidt, que é o presidente da Abramec, aqui em Novo Hamburgo.